O que é a Voz Saúde? A nossa praia de Copacabana. Hoje é dia, hoje é o penúltimo dia do Rock in Rio. O Rio de Janeiro está em festa, o sol está brilhando, as praias estão lotadas. Está um belo fim de semana para a população do Rio de Janeiro e para os visitantes, que não são poucos, que vieram se divertir na nossa cidade maravilhosa. Os hotéis estão com lotação quase que esgotada. Foi um grande evento, só está perdendo a lotação para o período do carnaval. O prefeito Crivella, a cidade do Rio de Janeiro precisa desses eventos, sugere emprego, sugere alegria para a população. E o nosso convidado de hoje, inclusive, ao sair do programa, vai direto para o Rock in Rio, já está com o ingresso comprado. Nós vamos tentar aprendê-lo aqui até o máximo possível, para que ele consiga nos passar as informações para o tema do programa de hoje, que é sobre vacinação. A gente tem por hábito pedir ao convidado que ele nomeie, dê o título ao programa. E a sugestão do nosso colega foi vacinação, mitos e verdades. Nosso colega é Alexandre Kiep, médico-sanitarista, que até muito recentemente era o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. É um colega com muita experiência na área, não só como gestor, mas também como médico que atende pacientes. E ele vai tentar, então, nos ajudar a elucidar a importância e o porquê de tantas pessoas estarem deixando de se vacinar e também de vacinar os seus filhos, netos, sobrinhos. E o programa é uma iniciativa da nossa ONG, quem fala aqui é Alexandre Milagres, a ONG é o Centro de Apoio ao Tabagista, que é a nossa organização que tenta ajudar as pessoas a se conscientizar dos riscos do uso do tabaco. O programa tem o apoio da Fundação Ataufo de Paiva, que é a fundação que produz uma vacina, que nós vamos falar sobre ela no final do programa, que é a vacina BCG, que protege, sobretudo, as crianças das formas graves de tuberculose, como meningite e outras. A Fundação Ataufo de Paiva também produz a imuno-BCG, que é um tratamento recente e bastante importante, com bons resultados no tratamento do câncer superficial de bexiga. Então, eu pediria que o nosso convidado Alexandre Kiep se apresentasse aqui aos ouvintes para a gente começar a sabatina que eu pretendo fazer com ele aqui. É um prazer, Alexandre, estar aqui com vocês, discutindo um tema de tanta relevância para a saúde da população. A vacina é algo que hoje a discussão dela está na moda, porque a gente vem tendo o reaparecimento de algumas doenças que a gente já não via há muito tempo. E discutir vacina, discutir eficácia dela, discutir prevenção de doenças é sempre muito prazeroso. Eu, antes de preparar o roteiro aqui, para mim, o roteiro do programa, eu andei vendo algumas entrevistas suas, você dava muita entrevista em jornais da Rede Globo e outros canais, e eu via, inclusive vocês têm um canal também na própria Secretaria de Governo, e eu vi algumas falas suas que eu registrei aqui e ao longo do programa a gente vai tocando. Uma das coisas interessantes que você falou foi a questão da tecnologia na medicina. A tecnologia, todos nós sabemos que é superimportante quando a gente pensa em tecnologia, quando o povo pensa em tecnologia, pensa sempre em exames, exames de imagem, exames de sangue, coisas novas, aparelhos modernos. Mas você fez um ressalto interessante que você disse que uma das fundamentais tecnologias da área médica foi justamente a imunização, a vacinação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, a gente às vezes não valoriza algumas tecnologias que foram incorporadas nos últimos anos que tiveram um grande impacto em termos de redução de mortalidade, de carga de doenças, de uma forma geral, na população. Desde o advento, talvez, dos antibióticos, várias décadas, na verdade, há mais de 100 anos, quando a gente começou a já entender um pouquinho o que poderia controlar as doenças através de algumas substâncias, talvez o segundo grande desenvolvimento tecnológico que veio impactar a saúde da população foram as vacinas. A gente lembra, até algum tempo atrás, do impacto que algumas doenças tiveram na saúde da população, as grandes epidemias de gripe, por exemplo, que matavam milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Tinha uma que chamava gripe espanhola. Gripe espanhola, né? E que, recentemente, a gente teve a gripe suína, chamada gripe suína, que é o H1N1, que até hoje a gente convive com esse vírus, mas as grandes epidemias de cólera, por exemplo, as epidemias de varíola, que matou muita gente, que hoje é uma doença erradicada. Até hoje a gente conhece muita gente que convive ainda com problemas advindos da paralisia infantil. E o sarampo, que até pouco tempo atrás era a principal causa de mortalidade infantil no Brasil e no mundo, e que hoje, de certa forma, é uma doença controlada, que a gente está vendo o ressurgimento dela. Então, é uma tecnologia que parece simples, mas que por trás dessa tecnologia a gente tem um processo de estudo, de validação, de segurança nessas substâncias, que dão para a gente um produto que vai proteger contra as doenças e ao mesmo tempo ter uma segurança muito grande em termos de controle de qualidade e de segurança para a nossa saúde. Você também citou, numa outra entrevista, algo que eu provavelmente já soubesse, mas me chamou bastante a atenção quando você disse que o programa de vacinação pública do Brasil é o maior programa do mundo. Fala um pouquinho, porque isso é um dado extremamente relevante. Pois é, a gente às vezes não valoriza muito o sistema único de saúde que nós temos, o sistema público de saúde, que talvez seja um dos maiores programas, mesmo de inclusão social no país, na medida em que ele consegue garantir para toda a população acesso a algumas tecnologias que outros países não disponibilizam. O Programa Nacional de Imunização é hoje o maior programa de imunização em todo o mundo. A gente tem uma capacidade muito grande dentro desse sistema de saúde nosso de incorporar essas tecnologias novas e disponibilizar para a população. Então, a gente não tem nenhum país do mundo, por exemplo, que fornece a vacina contra HPV, que talvez seja uma das vacinas que protegem contra uma doença que é muito grave, que é o câncer de colo de útero e o câncer de pênis, para toda a população de adolescentes do nosso país. Então, a gente está falando de um programa nacional que tem dezenas de vacinas disponibilizadas tanto para crianças como para adolescentes, como para adultos também e idosos. Então, é um programa muito amplo que, de certa forma, teve impacto muito grande na saúde das pessoas na medida em que conseguiu controlar doenças que, há algum tempo atrás, eram grandes problemas presentes. A gente tem hoje, com um dado assim disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde, que houve uma mudança no perfil de mortalidade da humanidade nas últimas décadas, sendo que hoje a causa principal de morte da humanidade são as doenças crônicas não transmissíveis. As vacinas, em sua maioria, elas protegiam, protegem a gente das doenças crônicas transmissíveis, que nós vamos falar sobre boa parte delas aqui ao longo do programa. E você atribui, então, além das questões, como você já citou, o surgimento da antibiótico-terapia, você poder tratar uma bactéria e mesmo você controlar um vírus, como no caso do HIV, mas você acredita que foi efeito da vacina essa reversão, além do envelhecimento da população também, que propiciou as pessoas ficarem vivas mais tempo e aí desenvolverem doenças como câncer, infarto e outras. Mas você acha que o grande marco foi, além do antibiótico, a questão da vacina? Sem dúvida nenhuma. Para as doenças transmissíveis, a vacinação foi a tecnologia que teve maior impacto na redução dessas doenças no Brasil e em todo o mundo. É só a gente lembrar, que até pouco tempo atrás, a quantidade de crianças que morriam das chamadas doenças comuns da infância. Cachumba, a própria varicela, o que é a catapora, o sarampo, que era a principal causa de mortalidade infantil, a varíola, que foi uma das principais causas de morte por doenças de efeito contagiosos em todo o mundo. Então, hoje a gente consegue reverter essa situação do aumento que a gente teve, principalmente no século passado, no século retrasado, do aumento das doenças transmissíveis com a vacina. Então, hoje o Brasil consegue ter altas coberturas vacinais e consegue controlar doenças que, eventualmente, em alguns outros países ainda são um grande problema. Então, vamos fazer o seguinte. Geraldo, você está com aquele vídeo apóstico? Eu vou iniciar, então, questões mais específicas em relação às doenças protegidas pelas vacinas com a que está hoje mais em voga, que está hoje mais preocupando a saúde pública, sobretudo do estado de São Paulo, que é o sarampo. E há dois dias a Rede Globo, em um dos seus jornais, fez uma matéria que eu trouxe para a gente abrir a conversa sobre sarampo. Quem estiver nos vendo aqui pelo Facebook vai poder ver as imagens, que não vão ouvir só o áudio que o Geraldo vai colocar para a gente. Hora de falar sobre os casos de sarampo, porque subiu para nove mortes no estado de São Paulo este ano e aumenta, gente, sem parar o tanto de gente pegando sarampo. Em quatro meses, os casos confirmados aumentaram mais de cem vezes no estado de São Paulo. Renata Ribeiro está em uma unidade básica de saúde. Renata, esses casos foram onde? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A gente, infelizmente, tem mais quatro registros oficiais de mortes causadas pelo sarampo no estado. Um bebê de 11 meses aqui na capital, uma mulher de 46 anos no litoral, na região metropolitana, outra mulher de 59 anos e um homem de 25 anos. A gente vê que essa doença não faz distinção de gênero, de idade, mas todas essas últimas vítimas fatais do sarampo tinham uma coisa em comum, a carteira de vacinação incompleta, sem histórico de imunização. Então, essas estatísticas falam pra gente da importância da vacinação, que é a única forma de se prevenir contra o sarampo. Acontece que o Brasil ficou duas décadas livre dessa doença. Isso criou uma ideia de que essa é uma doença do passado. Então, muita gente adia o compromisso com a vacinação e acaba conhecendo na pele os efeitos do sarampo. Veja na reportagem. Andar na rua, deixar o filho na creche, seguir pro trabalho. Olá, bom dia. Tudo bem? Saudade da rotina é um dos sintomas de quem pegou o sarampo. Uma semana atrás, precisamos de máscaras e luvas pra conversar. Eu conheci o Leandro na fase de transmissão ativa do vírus, isolado do mundo. Foi bem chato, né? Eu não pude ter contato com ninguém, poucas pessoas. E agora, recuperado, é muito melhor. A gente consegue sentir em melhores condições de fazer de tudo na vida, né? Então, agora é um momento mais tranquilo aqui pra gente. É, mas a esposa de 29 anos não escapou. Como é que ela tá, o estado dela? No caso dela, foi bastante febre e as manchinhas desceram também pro peito, pras costas. No início, o sarampo pode ser confundido com outras doenças. Quem tem, acha que tá com uma gripe forte, enxaqueca e até cansaço. E sai transmitindo o vírus. Não é difícil. Basta respirar perto, conversar ou tocar no outro. São Paulo, cheia de gente. É cenário pra epidemia. Desde 7 de junho, quando eram apenas 51 casos, o número de pessoas com sarampo no estado de São Paulo aumentou mais de 100 vezes. Hoje, são 6.387 pessoas com sarampo. A maioria, na capital. A literatura aponta que pra cada pessoa infectada pelo vírus do sarampo, esse vírus poderá ser transmitido pra outras 18 pessoas. Então, no sentido de deixarmos claro a elevada infectividade, a elevada transmissibilidade do vírus do sarampo. E qual a melhor forma de prevenção? A tomada vacina. Mas, às vezes, precisa chegar perto pra gente perceber. Dois surtos na empresa, né, onde a gente trabalha. Aí eu vim correndo pra ver se eu precisava tomar ou não a vacina. Como um super-herói, o Jorge resiste ao sarampo do pai e da mãe. Ele é a prova de que funciona tomar vacina. Renata, a gente viu aí o Jorge resistindo ao sarampo do pai e da mãe. A gente sabe que tem pessoas que ficam curadas ainda bem, rapidamente. Mas é bom lembrar que é uma doença muito grave. E eu queria saber como é que tá a procura. Você tá numa unidade básica de saúde? Tem muita gente indo tomar vacina ou muita resistência ainda? Olha, Maju, muita gente não tem. Na verdade, as salas estão mais vazias do que a gente esperava. O que a gente viu nessa UBS e também em algumas que a gente visitou pela manhã são as pessoas que entraram em contato com o vírus correndo pra se vacinar. Aí pode ser tarde, né? A gente viu, sim, que a gente tem histórico de pessoas, muitas pessoas que se curam do sarampo. Mas essa é uma doença grave que pode evoluir pra complicações sérias. Os médicos explicam que o sarampo afeta principalmente os pulmões, pode levar a uma insuficiência respiratória e depois a morte. Por isso, essa é uma preocupação nacional. E começa na semana que vem uma campanha contra o sarampo, Maju. Obrigada, Renata. Lembrando que a vacina protege também contra cachumba e rubeula, viu? Vamos começar por essa matéria que a gente colocou no ar, que é sobre a vacinação do sarampo. Como é que nós estamos, no Rio de Janeiro, em termos de vacinação do sarampo? Pois é, o sarampo ainda tem uma particularidade, que a vacina tríplice, que é a vacina que protege contra outro sarampo, que também protege contra rubeula e cachumba, ela, na verdade, ela foi iniciada a vacinação no Brasil na década de 80, final da década de 80, início da década de 90. E só em 2002 que foram instituídas as duas doses de vacinação contra a vacina tríplice. Aos 12 meses e aos 15 meses de idade, que é o calendário que a gente tem hoje oficial de vacinação. 15 meses? Aos 12 meses e aos 15 meses. O fato é que muita gente que nasceu antes de 2002 não tomou as duas doses de vacina contra o sarampo. E, portanto, uma dose só não protege, não garante uma proteção efetiva pela vida toda. Então, o grande problema que a gente tem hoje no Brasil é um número muito grande de pessoas que nasceram antes de 2002 e que não têm o esquema vacinal completo. E os dados de sarampo, de incidência de sarampo, estão mostrando exatamente isso. Essa população de adultos, jovens, que não teve contato com sarampo, como provavelmente nós tivemos, porque era uma doença muito comum e uma doença de elevada transmissibilidade. Então, uma pessoa infectada pode infectar até 20, 30 outras pessoas. Então, provavelmente, quem tem mais de 50 anos já teve contato com o vírus. Mas pessoas com menos de 50 anos e com mais de 20 anos de idade, provavelmente não têm o esquema vacinal completo. E os casos estão acontecendo exatamente nessa faixa etária. E as pessoas que não têm a carteira de vacinação, que é muito comum, por incrível que pareça, eu sou médico, quem tratava meus filhos era uma médica homeopata, minha prima, e nós não temos a carteira vacinal dos meus filhos. Eu, inclusive, acho, como no início da vida deles, eles eram tratados com homeopatia. E havia uma linha da homeopatia que não preconizava a vacinação. Eu me lembro claramente do sarampo, mas não me lembro, não me recordo de outras. Mas, não sei se ainda eles pensam dessa maneira. Mas, quem não tem o cartão de vacinação, existe algum inconveniente que a pessoa tome as duas doses novamente? Pelo contrário, assim, a vacina contra sarampo é uma vacina de vírus vivo atenuado. É uma vacina que, apesar de ser de vírus vivo atenuado, e algumas pessoas se assustam, ah, não posso ficar tomando a vacina demais, os dados mostram exatamente o contrário. As pessoas que já tomaram a vacina uma vez, que eventualmente vão tomar de novo, não apresentam absolutamente risco nenhum. Então, a recomendação é, na dúvida, se a pessoa não consegue resgatar essa informação. Porque, às vezes, a pessoa não tem a caderneta vacinal, mas tem aquele posto de vacinação que ela sempre ia, quando era criança. E aí, eles têm registro ainda dessas informações. Mas, se não for possível resgatar informação nenhuma e a pessoa não tiver certeza se tomou a vacina, a recomendação é que faça o esquema vacinal novamente para poder se proteger. E o que está acontecendo, na sua opinião, você trabalha na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Por que está havendo essa concentração tão grande em São Paulo, que parece que são 98% dos casos, um negócio que eu nunca vi em outras doenças, algo tão específico de um estado? O que você acha que justifica isso? São Paulo tem uma característica específica, quando comparada ao Rio de Janeiro, por exemplo, a questão da temperatura, que favorece muito essas doenças virais de transmissão respiratória. Favorece São Paulo. É, favorece São Paulo por conta da temperatura mais baixa. Mas, eu diria que, se a gente não avançar na imunização das pessoas que estão suscetíveis aqui no Rio de Janeiro, que não têm esquema vacinal completo, certamente, no ano que vem, isso vai chegar aqui. Então, a gente está agora alarmado por conta dos casos de São Paulo, por número de óbitos. A gente não via casos de sarampo há muito tempo aqui no Brasil. A gente vive agora há três anos que começou. Óbitos, então, a gente já não via há muito tempo. Tanto que os médicos de hoje... São Paulo, pela matéria, já chegou a nove. Nove casos. O Rio de Janeiro tem um caso suspeito em investigação. Então, os médicos sequer sabiam fazer diagnóstico de sarampo, porque não tinham visto isso. E agora a gente está vendo casos de óbitos. Então, é importante as pessoas se sensibilizarem, porque há uma tendência da gente esquecer e não valorizar as doenças que a gente não vê mais. Então, as pessoas agora, principalmente as pessoas que nasceram de 2002 para cá, olhar a sua caderneta de vacinação ou procurar um posto de vacinação para poder se proteger. E quem, eventualmente, estiver com alguns sintomas que possam já pensar na doença instalada, você podia lembrar quais são os sintomas da doença e o que que leva à mortalidade pelo sarampo? Pois é, o sarampo é uma doença, como a gente estava conversando, uma doença de transmissão respiratória causada por um vírus, o vírus do sarampo. O quadro inicial do sarampo é um quadro muito inespecífico. Isso é, ele se confunde com várias outras doenças infecciosas. Geralmente, é um quadro de febre, frustração, dor no corpo, que, numa fase dos primeiros dias, você pode confundir isso com dengue, com uma gripe ou com resfriado comum. Depois, começa a aparecer o quadro típico do sarampo, que são aquelas manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. E que essas manchas vermelhas, essa pele, ela costuma descamar, faz uma descamaçãozinha leve, como se a pessoa soltasse um pouquinho da pele e fizesse um pozinho. Isso é o que a gente chama de descamação furfurácea. Esse é o quadro típico do sarampo. A maioria das pessoas vão evoluir bem. Isso você não trata, né? Isso não trata, não existe remédio para sarampo. Na verdade, você controla os sintomas, se a pessoa estiver com febre, entra com medicamento para poder baixar a febre. E é importante o acompanhamento médico, porque uma pequena parcela das pessoas pode evoluir para formas mais graves. E a gente está falando de formas graves importantes, principalmente a pneumonia e a encefalite, que é um quadro de acometimento do cérebro. Que aí sim, dessas formas graves, eventualmente pode evoluir para o óbito. Então, o acompanhamento médico é importante, não para tomar um medicamento específico, mas para a gente poder avaliar qualquer sinal de alarme, sinal de complicação da doença e poder se antecipar, poder evitar que ocorra o óbito. E no caso da, por exemplo, quando a gente tem um, eu como ativista, eu fico buscando criar leis que criem dias, né? Por exemplo, não existe o Dia Nacional do Câncer de Pulmão, apesar de ser o câncer que mais mata. E aí eu tenho ido à Brasília, ou então leis que a gente faz aqui no Rio, porque são importantes, a mídia dá atenção, as notícias sobre o tema daquele dia aparecem. Ontem, por exemplo, foi o Dia Mundial dos Animais, eu vi muita matéria sobre isso. E nas campanhas de vacinação também a gente tenta focar, né? O dia D, o dia D do dengue, do sarampo. Mas é bom que a população saiba que essas vacinas são disponíveis não só no dia D, estão disponíveis 365 dias por ano. Quem estiver nos ouvindo aqui, ouvindo o programa, pensou, não achou a carteira de vacinação, quero me vacinar. Como é que deve proceder? Bom, obviamente a gente tem que sempre valorizar a caderneta de vacinação, mas a gente sabe que muita gente não tem. Hoje, o Brasil já está implantando o sistema informatizado. Então, isso não vai ser um problema para os próximos anos, porque a gente vai ter o registro através do nosso cartão nacional do SUS, com o número que todo mundo tem, a gente já vai ter o registro das doadas aplicadas. Isso começou há pouco tempo, mas no futuro não vai ser um problema. Quem não tem a caderneta de vacinação, o importante é que vá num posto de saúde e abra uma nova caderneta. O profissional vai conseguir resgatar algumas informações, algumas vacinas que a gente toma, por exemplo, deixam marcas. Então, o profissional, às vezes, consegue resgatar algumas doses, algumas vacinas que a gente tomou. E outras, ele vai fazendo um novo calendário para poder aplicar essas doses de novo. Então, na dúvida, a recomendação é sempre procura um posto de vacinação, um posto de saúde, conversa com o profissional lá, porque ele vai saber te orientar sobre as vacinas que precisam ser tomadas e, eventualmente, aquelas vacinas que ele consegue resgatar essa informação. E não interessa que idade a pessoa tenha. Que você citou os 12 meses e 15 meses, mas isso é o ideal, que as pessoas sejam vacinadas logo na primeira infância. Mas, no momento que nós estamos falando, é de zero a 80. É de zero... Na verdade, o sarampo, a recomendação da vacinação é até os 49 anos. Sim. Mas tem outras doenças que, eventualmente, a pessoa... E por que até os 49 anos? Porque os dados mostram, os estudos mostram que as pessoas com mais de 50 anos já têm imunização pelo fato de já ter tido contato com o vírus em algum momento. Sim, porque antigamente era muito comum. Ou ficou doente ou teve contato com o vírus e teve imunização e sem ter ficado doente, o que também pode acontecer em uma parcela das pessoas. Ou foi vacinado, que naquela época era mais... Ou foi vacinado, enfim. Mas a gente não está vendo casos em pessoas com mais de 50 anos, exatamente porque elas já tiveram contato com o vírus ou fome. Mas é impeditivo? Se o indivíduo tiver 60, ele vai chegar na clínica da família e não vão vacinar? Não vão vacinar, porque a gente não consegue identificar benefício mais da vacinação. E aí é como se a gente desse um remédio sem necessidade. Quer dizer, apesar de ser um remédio ou uma vacina ser muito segura, a gente evita dar em pessoas que não precisam. Então, gente, até 50 anos. Até 50 anos. Procurem já essa semana uma clínica da família aqui no Rio. Felizmente, a gente tem desenvolvido essa estratégia. Custamos a desenvolver, mas aqui no Rio de Janeiro, na cidade, pelo menos... Mas está havendo um desmonte, infelizmente. Até pouco tempo atrás estava com 70% de cobertura. Hoje já está um pouco menos. Então vamos pular do sarampo e vamos para uma outra que esteve em voga muito no ano passado e, de repente, não se falou mais nela, que é a questão da febre amarela. O que houve e o que está havendo agora? E qual deve ser a conduta em relação à febre amarela? Porque quando não se fala mais nela, é igual a história do dia-a-dedo. Esquece, né? Também esquece. Parece que foi um surto que não existe mais. Como é que nós estamos em relação a isso? Pois é, a vacina... E também houve mortes na época. Houve mortes. Na verdade, a gente está falando de uma febre amarela de ciclo silvestre. O que isso quer dizer? O vírus é o mesmo, mas ele é transmitido pelo mosquito, o mosquito que vive nas florestas. Só que a gente não pode esquecer dois aspectos em relação à febre amarela. Primeiro, o Rio de Janeiro tem um dos maiores corredores urbanos de floresta do mundo. Então a gente está aqui, está em contato com a floresta, a floresta da Tijuca, enfim. Então o Rio de Janeiro tem uma característica de ocupação do espaço que se confunde com as florestas. Então a gente tem vetor de transmissão de febre amarela, febre amarela silvestre, que é um hemagógos, principalmente hemagógos, aqui em bordo de floresta. Então todo mundo está sob risco. E o segundo aspecto em relação à vacinação contra a febre amarela é se a gente não vacinar a população, uma percentual importante da população, eu começo a ter muita gente suscetível e aí há o risco de urbanização da doença. O que é isso? A doença pode passar a ser transmitida pela Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya, que são as chamadas arboviroses urbanas. Então é importantíssimo a gente avançar nessa vacinação, tanto para proteção individual como para poder diminuir o risco de urbanização. A gente tem hoje no Rio de Janeiro a população que mora próximo às florestas e aí em área silvestre, já com uma cobertura alta. Os municípios do interior do estado do Rio de Janeiro têm uma cobertura superior a 95%. O grande problema que a gente precisa avançar ainda é em área metropolitana. Então, nos bolsões, onde a gente tem uma grande concentração de população, principalmente nos municípios da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, ainda tem uma parcela importante da população não imunizada, que chega, eventualmente, a alguns lugares, até 30%, 40% dessa população de área urbana não imunizada. E aí não adianta a pessoa achar que porque mora na cidade não há risco. A gente, eventualmente, vai para Teresópolis, vai para Friburgo, vai para Petrópolis, ou, eventualmente, a gente está muito próximo à floresta. Mora aqui no Alto da Boa Vida. Então, é importantíssimo se vacinar para proteger contra uma doença que tem uma letalidade, isso é, o percentual de morte chega a 50%. Metade das pessoas infectadas evolui para a morte. E do mesmo jeito que a vacina contra o sarampo, a febre amarela está disponível nas unidades de saúde. E febre amarela não tem idade. Qualquer pessoa, em qualquer idade, que não tiver a dose da vacina contra a febre amarela, deve tomar. Importante lembrar que vários países hoje estão exigindo, inclusive, a comprovação da vacinação. Se você entrar no país, você tem que mostrar... Exatamente. Alguns países, inclusive, da América do Sul. Então, a vacinação, ela protege o indivíduo, protege a pessoa, diminui o risco de urbanização. Então, tem uma dimensão coletiva. Quando eu estou me vacinando também, eu estou protegendo outras pessoas que, eventualmente, não podem se vacinar. E também vai ser uma exigência para eu poder ir para diversos locais de outros países. Uma outra vacina que marcou a nossa geração e que é uma das vacinas mais importantes, que eu me lembro, é a da poliomielite, que gerava paralisia. A gente chamava de paralisia infantil e mesmo mortes. Como é que nós estamos em relação a essa vacinação? Não está faltando? Não está... Não, não há falta. Na verdade, hoje... Falta que eu diga, falta das pessoas irem, como está acontecendo com o sarampo. Eu sou um pouco reticente em relação à questão do movimento antivacina aqui no Brasil. O movimento antivacina é bem consolidado. A gente vê o impacto importante nas coberturas vacinares, especialmente na Europa e em alguns locais dos Estados Unidos. No Brasil, a gente não consegue ver isso claramente. É ainda um movimento muito desordenado, ainda bem, porque é um movimento que, infelizmente, leva a vida de muitas pessoas, porque leva a pessoa a não se vacinar. A cobertura que a gente tem hoje do calendário infantil, eu vou falar pelo Rio de Janeiro, mas no Brasil, de certa forma, acompanha, é muito alta. A gente, além da vacinação de rotina, essas vacinas estão disponíveis na rotina de vacinação, em todos os postos, o brasileiro ainda tem o hábito de levar a criança para se vacinar. Nós temos problemas hoje na vacinação do adulto e do adolescente. Isso é um problema. Segunda e terceira dose contra hepatite B, por exemplo, as pessoas tomam a primeira dose e não tomam a segunda. Mas, na criança, a cobertura é alta. E, além disso, a cada cinco anos, a gente ainda tem um movimento para poder resgatar todas as crianças de novo e reaplicar a pacidade de vacina. Como é que é feito esse resgato? É o que a gente chama de campanha de multivacinação. É uma campanha grande, de que todas as crianças até cinco anos de idade são convidadas a serem levadas ao posto de vacinação. É feita uma avaliação de toda a caderneta vacinal. É feita a atualização de, eventualmente, uma ou outra vacina que não foi aplicada. Então, além da cobertura, que a gente tem uma cobertura alta, a gente ainda consegue fazer o resgate dessas crianças de tempo em tempo. Muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas campanhas antivacinais. Eu me lembro de uma que correu muito o mundo, que atribuía a vacina, fazia uma correlação com o autismo. O mercúrio da vacina estaria relacionado com a incidência de autismo. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? E como é que se pode combater isso? Foi publicado um artigo, alguns anos atrás, correlacionando a vacina com o autismo. E isso foi um grande problema em todo o mundo. Alguns anos depois, a revista que fez a publicação pediu desculpas públicas, porque os dados estavam equivocados e não era possível, de forma nenhuma, fazer aquela correlação. O médico, inclusive, que foi responsável pelo artigo, hoje não é mais médico, porque caçaram o diploma dele por conta disso. exatamente porque não existe absolutamente nenhuma evidência correlacionando vacina com o autismo. Isso foi um problema e talvez tenha sido o início desse movimento antivacina que está consolidado em alguns países da Europa e que foi responsável, sim, pelo reaparecimento do sarampo, pelo surto de sarampo que a gente viu em diversos países da Europa nos últimos cinco anos. Então, você acha que essa tal teoria que, felizmente, veio abaixo é um dos fatores principais desse movimento antivacina? Eu diria que esse foi um fato inicial. Hoje a gente tem um grande desafio quando a gente fala de saúde pública, mas não só de saúde pública, também no consultório, que são as redes sociais. Hoje as redes sociais, elas veiculam informações que se tornam pseudo-verdades muito rapidamente. E para você desconstruir isso é muito difícil. Tanto que hoje, quando a gente fala em mídia, em comunicação para a população sobre vacina, a gente trabalha muito forte a rede social. Exatamente para poder tentar e contrapor essas informações que correm muito rápido. Então, eu lembro quando a gente começou a fazer vacinação contra a febre amarela, o que a gente ouvia falar era de pessoas que estavam morrendo da vacina. E o nosso sistema tem uma capacidade de captar bem esses eventos adversos vacinados. E não era nada disso. Mas uma pessoa ouvia que outra pessoa falou e isso simplifica de tal forma em rede social que a gente tem que começar a trabalhar isso de forma mais contundente. Entendeu. A questão das migrações. Nós vivemos num mundo hoje, apesar de ter gente que não goste, mas é um mundo globalizado. e existe um fluxo de população grande no mundo inteiro. Nós tivemos agora, recentemente, a questão da Venezuela e o norte do Brasil. Como é que isso interfere com essas doenças transmissíveis em termos de saúde pública? Pois é. Isso é um impacto enorme. Eu lembro de algum tempo atrás, ebola, por exemplo, era impossível a gente pensar em disseminação da ebola, por exemplo, se não fosse avião. Porque, como a doença só se transmite depois que a pessoa está doente, se as pessoas viessem para cá de navio, morreriam no trajeto e a doença não iria ser introduzida em outros locais. Com a aviação, isso muda completamente. As pessoas conseguem estar em qualquer parte do mundo em 24 horas. Então, a gente está falando de um tempo que é muito mais curto do que o período de incubação das doenças. Então, hoje, não dá mais para pensar em doenças que ficam localizadas. Na verdade, a gente tem que. E acho que a gente, de certa forma, faz isso bem aqui no Brasil. O sistema de vigilância consegue, de certa forma, ter algum grau de agilidade na detecção dessas doenças. A gente tem que se antecipar, porque uma epidemia que acontece em qualquer local do mundo corre o risco de ocorrer aqui no Brasil, por exemplo. A reintrodução, por exemplo, dos diversos vírus da dengue, por exemplo. A introdução de zika, do vírus da zika. A gente correlaciona, por exemplo, com os eventos, grandes eventos esportivos que aconteceram no Brasil. Então, a gente sabe que nós somos um país... Foi Copa do Mundo, Olimpíada? Foi Copa do Mundo e Olimpíada. Na verdade, foi Copa do Mundo. Um ano antes da Copa do Mundo, tem um torneio. E alguns estudos mostram que, provavelmente, o vírus zika entrou naquela época. Porque as pessoas vêm, às vezes nem sabem que estão doentes, mas estão transmitindo esses vírus. Então, esse mundo globalizado traz um desafio muito grande. A gente tem que estar preparado para poder lidar com o que a gente chama de doenças emergentes e reemergentes. Elas vão aparecer, vão surgir doenças que a gente nem conhecia. Zika é um bom exemplo. Era uma doença que acontecia dentro da floresta, com uma população específica de pessoas que viviam dentro da floresta. E, de uma hora para a outra, urbanizou e começou a ser transmitida pelo Aedes. E, nisso, existem outras centenas de doenças preveníveis através de vacinação ou não preveníveis que podem chegar a qualquer momento. Uma coisa que a gente sabe que tem interferido também... Não sei se tem interferido em termos de quantitativos, mas que é uma preocupação é a tal da alergia ao ovo. Então, muita gente diz que não se vacina porque tem medo de uma alergia. Além do ovo, existem outras alergias que podem acontecer e essa alergia ao ovo é algo tão significativo assim? Pois é, algumas vacinas são feitas com proteína do ovo. Então, pessoas que têm alergia grave ao ovo eventualmente têm que se vacinar num local específico. Não é que essas pessoas não podem se vacinar. Mas a gente tem o que a gente chama de centro de referência de imunobiológicos especiais. São os chamados CRIs. Essas pessoas com qualquer tipo de alergia, que já tenha tido alergia a algum componente da vacina ou ovo, as pessoas são encaminhadas para esses locais para que tomem a vacina de forma controlada. Então, você vai ter um médico à disposição, você vai ter um medicamento antialérgico que é aplicado de forma concomitante. Então, essa pessoa pode ser vacinada. Ela só não vai ser vacinada num local de campanha ou num posto de vacinação simples. Agora, é importante salientar que a alergia grave ao ovo não é uma alergia à pessoa que não gosta de ovo ou teve uma diarreia por causa do ovo. Não é isso. A gente está falando de uma alergia grave à proteína do ovo. E aí, sim, essa pessoa vai poder se vacinar, mas alguns cuidados vão ter que ser tomados. Isso é 0,00% da população. Isso é em termos de cobertura irrelevante. Obviamente, no ponto de vista individual, a gente tem que tomar todos os cuidados, mas do ponto de vista de cobertura, é irrelevante. O percentual de pessoas com alergia grave ao ovo é muito pequeno e isso não impacta. Deve ser bem difícil alguém descobrir que tem alergia ao ovo na hora da vacina. Geralmente, a pessoa já sabe. Ovo faz parte da alimentação. Faz parte da alimentação. Não só o ovo, como macarrão com ovo. Macarrão com ovo. Então, geralmente, a pessoa que tem alergia grave ao ovo já sabe que tem alergia ao ovo e ela vai informar isso ali na hora. Existe algum outro efeito adverso que possa justificar o temor das pessoas? Tem gente que acha que vai... Me lembro de um comentário seu numa das entrevistas que eu acompanhei, que tem gente que faz uma vacina da gripe e acha que a vacina é que deu a gripe nela depois, na semana seguinte. Muita gente. Muita gente. Como é que você vê essa questão dos efeitos adversos? Qualquer medicamento, qualquer substância pode ter um evento adverso, pode ter algum efeito colateral, que a gente chama. Isso não é comum, mas pode acontecer. O mais comum de todas na vacinação é a dor local. As pessoas podem relatar, até porque a dor é muito subjetiva, algumas pessoas têm maior sensibilidade, outras menor sensibilidade. Os eventos adversos graves, que são aqueles que eventualmente requer uma atenção médica ou, às vezes, até internação, são muito raros. Nós temos um sistema de monitoramento no país que é um sistema muito sensível. Qualquer coisa que aconteça com a pessoa 30 dias após a vacinação é considerada um suposto, um provável evento adverso e é investigado. Então, a maioria dos eventos adversos o sistema consegue captar. E os eventos adversos graves são extremamente raros. Então, é igual a gente não sair na rua com medo de ser atropelado. Existem atropelamentos? Mas ninguém deixa de sair na rua porque vai ser atropelado. Então, assim, pode acontecer? Pode. Os óbitos, a gente não tem óbitos relatados pela vacinação de rotina. Então, a segurança é uma segurança muito grande e a gente consegue comprovar através desse monitoramento diário desses supostos eventos adversos vacinais. Uma lembrança que você também colocou em uma das entrevistas que eu acompanhei é a questão do vacina em gota ou vacina injetável. E aí você lembrou que a única vacina em gota é a da paralisia infantil, da poliomielite. Mas é o que leva o nome da campanha, que é o Zé Gotinha. É realmente a única vacina que se dá em gotas? Na verdade, agora, a poli, agora a gente, além da gota, também tem que tomar injetável. Então, nem a poli, nem a polio, mas agora é só a gotinha, o Zé Gotinha, né? É a única vacina que nós temos em gota. Ela teve um papel muito importante porque é a única vacina também que tinha capacidade de imunizar outras crianças. A pessoa eliminava o polio vacinal e outras crianças, pelo contato com ela, às vezes também conseguiam se imunizar de forma concomitante. Mas hoje o Brasil adota a vacinação com injetável também, até para poder garantir a segurança. É feito das duas formas de administração, na mesma pessoa. Na mesma pessoa. Então, ela vai tomar a primeira dose oral, depois ela vai tomar o injetável. Tá. E você citou aqui uma sigla que a gente melhor seria para o nosso ouvinte a gente traduzir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vacina do HPV. Fala primeiro o que é o HPV e por que da relação que você citou com o câncer de colo de útero e também o câncer de pênis, que normalmente é na glândula. O que é o HPV? A vacina contra o HPV foi uma das últimas vacinas a serem incorporadas, né? O HPV é um vírus, o que é chamado vírus do papiloma humano. É um vírus sexualmente transmissível. A gente considera hoje que o vírus do papiloma humano é o vírus sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo. Existem alguns estudos que mostram que até 90% das pessoas sexualmente ativas já tiveram contato com o vírus em algum momento. Não quer dizer que ficaram doentes, mas já tiveram contato com o vírus. Até 90% das pessoas sexualmente ativas em algum momento podem ter tido contato com o vírus. O percentual de pessoas que vão ficar infectadas com o vírus e vão ter o que a gente chama de lesões causadas pelo vírus é muito menor do que isso, muito pequeno. Mas existe uma parcela dessas pessoas que por algum motivo, às vezes questões individuais, como a questão da imunidade, por exemplo, ela pode desenvolver consequência desse vírus. O vírus ataca essas células, principalmente as células, principalmente do colo do útero e também do pênis. E quando ela ataca essas células, elas podem aumentar muito o risco de desenvolvimento de câncer. Uma mutação na célula que pode depois começar a se proliferar e causar o câncer. A gente hoje diz que o HPV é certamente a principal causa de câncer de colo do útero e uma das principais causas de câncer de pênis. E a vacina visa proteger contra os principais vírus do HPV, porque o HPV também pode causar o que a gente chama das verrugas genitais. Existem diversos, dezenas de subtipos de HPV. Uma parte dele está relacionada ao aparecimento de verrugas, outros ao aumento do risco de câncer. E a vacina, porque a vacina que o Brasil adota é a vacina quadrivalente. Ela protege contra os dois principais vírus que causam o aumento do risco de câncer de colo do útero e de pênis e os outros dois principais vírus que estão relacionados ao aparecimento de verrugas. Então, uma vez tomando a vacina, essa pessoa vai desenvolver imunidade, vai se proteger contra o vírus e, consequentemente, vai diminuir muito o risco e quase zerar o risco dela vir a ter o câncer de colo do útero, que hoje é o segundo principal câncer em mulheres. É o segundo câncer que mais mata, só fica atrás do câncer de mama. Nós fizemos aqui um programa e eu me comprometo aqui com os ouvintes, sobretudo aqueles que estiverem nos acompanhando pelo Facebook. Nós vamos deixar o link de um programa que a gente fez aqui, o programa Viva a Voz, sobre o câncer de colo do útero, em que essa questão do HPV foi mais aprofundada, porque o programa inteiro era sobre isso, mas lembrando que o tabagismo tem uma participação grande no surgimento do câncer de colo do útero por propiciar que o HPV gere essas mutações por diminuir as defesas locais, que o tabaco tem isso. mas existe uma questão que eu me lembro que a gente discutiu, que é a PINAR, QIEP, o nome italiano do nosso convidado é QIEP. Nós discutimos no programa que é a limitação da idade. Então, ao contrário de outras vacinas, sobretudo as que a gente já mencionou aqui, do ponto de vista da medicina pública, da saúde pública, da imunização pública, são crianças até, me parece, 14 anos. É, de 9 anos a 14. Então, por que essa limitação de idade? É, porque na verdade é assim, o ideal é que você vacine as pessoas antes de elas começar a ter a vida sexual. Exatamente para você evitar que essa pessoa venha a se infectar. A vacina não faz mal se a pessoa estiver infectada, mas ela também não vai proteger. E é uma vacina que não é uma vacina barata, é uma vacina muito cara. Você tomar uma decisão de imunizar toda a população, a gente está falando de recursos financeiros para adquirir a vacina, recursos financeiros para armazenar a vacina, seringa, agulha, enfim. É um gasto muito grande. Então, assim, não é possível. A gente não consegue ter estrutura logística para poder garantir essa vacinação em todas as faces etárias quando a eficácia dela diminui muito. Nós vamos imaginar que eu tenha, que uma família tenha uma filha de 18 anos que nunca teve uma relação sexual, o que é muito comum. Ela se beneficiaria de uma vacinação. Sim, do ponto de vista individual, sim. Mas do ponto de vista público, ela não teria acesso à vacina. Não teria acesso à vacina. Mas você recomendaria, não digo, porque nós estamos falando agora de individual, não do coletivo. Já entendi a sua argumentação. Mas você recomendaria, como médico, sanitarista, e que vive bem essa área, que essa criança fosse vacinada numa clínica privada? Sem dúvida alguma. Do mesmo jeito que eu recomendaria, por exemplo, a vacinação de gripe para todas as pessoas. Sim. Então, falar da vacinação de gripe... O risco é menor, mas sim, é uma vacina muito segura. Mas até uma pessoa de 23 anos, uma mulher de 23 anos, que já teve relação sexual, ela pode não estar infectada. Também recomendaria. Também recomendaria. Também recomendaria. Então, fica o alerta para os ouvintes que, do ponto de vista do posto de saúde, da clínica da família, uma criança, uma mulher, acima de 14 anos, não vai receber lá essa vacinação. mas que vale a pena. Mas você também citou o câncer de pênis. Então, como é que é a faixa etária dos meninos? Os meninos até 12 anos incompletos, até 11 anos... 11 anos e 11 meses. Essa é a limitação mesmo. Chegar uma criança, um menino de 13 anos... Também não se vacina. Também não se vacina. Bom... Desculpa, o Brasil mudou agora recentemente a indicação de meninos também. Na verdade, o que mudou são as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14. Tá. Então, os meninos de 11 a 14 podem se vacinar. Tá bom. 11 a 14. Então, pais, avós, tios, não deixem de questionar essa questão. Vejam lá se no cartão de vacina. Foi feita essa vacinação porque vale a pena. O nosso convidado já mencionou aqui a associação entre esse vírus e o câncer de colo do útero. A Europa, a gente percebe que a mortalidade, mesmo o diagnóstico do câncer de colo do útero, caiu barbaramente. E nós aqui no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento ou não subdesenvolvidos mesmo, não temos ainda muito o que nos orgulhar a respeito disso. Na conversa sobre o HPV, você citou o H1N1, que é um outro vírus, que tinha o nome de gripe suína. E aí você, e eu já tive casos graves e tenho lido casos graves, tenho acompanhado casos graves dessa gripe suína. Já perdi colegas com H1N1. Falou um pouquinho dessa infecção. que talvez mereça mais atenção das pessoas. Porque tem gente que pensa assim, mas vacina contra gripe? Gripe eu tenho, sempre tive gripe. Nós estamos falando de uma gripe específica. As pessoas, na verdade, falam, eu sempre tive gripe, eu estou gripado. Na verdade, a gripe é uma doença infecciosa que os sinais e sintomas são muito intensos. Então, a pessoa geralmente não fala, eu estou gripado, está resfriado, está com algum mal-estar por algum outro tipo de vírus, mas provavelmente não é gripe. Gripe é quando a pessoa tem, geralmente, curso com uma febre alta, produção de secreção, de forma importante, tosse produtiva, enfim. E a pessoa fica, na maioria das vezes, acamada mesmo. Então, quando as pessoas, eu tive gripe. Não, você está com algum resfriado. Hoje, a gente tem, no Brasil, a circulação concomitante de vários tipos de vírus da gripe. Hoje, o que mais circula ainda é a H1N1, mas vem se alternando com a influenza H3N2 também, que é o que a gente chama de gripe comum, e alguns poucos casos de influenza B. Então, por isso que essa é a importância da vacinação ano a ano. A Organização Mundial de Saúde tem um sistema para poder avaliar dados de todos os países do mundo para poder avaliar quais são os vírus que estão circulando. E a recomendação da constituição da vacina é com base nesses vírus que estão circulando. Então, todo ano, a vacina é atualizada para poder proteger as pessoas contra os vírus que mais circulam. Esse ano, por exemplo, que foi aplicada no Brasil, foi a vacina trivalente. Protegia contra o H1N1, contra o H3N2 e contra um tipo de cepa de influenza B. Ano que vem, já está, provavelmente, essa cepa de influenza B vai mudar. É possível que a gente continue com o H1N1, com o H3N2, mas provavelmente vai mudar a cepa B e é possível que a gente entre com a quadrivalente ano que vem. Então, isso é só para reforçar a importância da vacinação dos grupos de risco todo ano para que a pessoa consiga ficar imunizada contra aqueles vírus que efetivamente estão circulando. E para as pessoas entenderem, por que era chamada de gripe suína? A gente tem, no início da pandemia de gripe suína que aconteceu em 2009, essa epidemia começou, alguns estudos mostram, mas começou nas criações de suínos e que depois, por alguma mutação no vírus, esse vírus passou a ter capacidade de infectar humanos. Então, no começo foi chamada de gripe suína, agora o pessoal chama de H1N1. E nós já falamos sobre a faixa etária aqui do HPV, 9 a 14 nas meninas, 11 a 14 anos nos meninos, nós falamos que o sarampo é exatamente até 49 anos e a vacina de gripe, normalmente a gente vê que é destinada mais aos idosos, aos profissionais de saúde, aos professores. Por que essa limitação? É importante deixar claro que a vacina contra a gripe é uma vacina que é realizada na forma de campanha, ela não faz parte da rotina de vacinação, então se a pessoa for hoje num posto de vacinação, ela não vai encontrar a vacina de gripe. A vacina de gripe, geralmente a gente faz a aplicação dela nos meses de abril, maio, exatamente no período que antecede o inverno, que é quando a gente tem o maior risco de transmissão e geralmente as epidemias de gripe acontecem. quando se institui essa vacinação, a vacinação é feita não para proteger toda a população, mas para proteger aquelas pessoas com o maior risco de complicação. Então são vacinadas geralmente pessoas com mais de 60 anos de idade, crianças até 5, 6 anos, isso vem aumentando a cada ano um pouquinho a faixa etária das crianças, pessoas que têm comorbidades, doenças associadas como diabetes, doenças do coração, doenças do pulmão, que são pessoas também que têm maior risco de complicação, além daquelas pessoas que vivem em ambientes mais confinados, profissionais de saúde, profissionais de professores, pessoas que vivem, que moram, que estão em restrição de liberdade. Então existem alguns grupos específicos que têm ou maior risco de complicação ou maior risco de adoecimento que são contemplados nessa campanha de vacinação. Da mesma forma que eu te perguntei sobre o HPV, um pai que tem um filho de 18 anos, ele gostaria de proteger o filho dele ou um jovem adulto de 25 que ele mesmo se disponha. Essas vacinas são aplicáveis em clínicas privadas de imunização. Tem algumas vacinas que depois a gente pode conversar que eu acho que são importantes da pessoa avaliar e eventualmente se puder vacinar. Uma delas é a gripe. No Brasil, o programa visa proteger as pessoas de maior risco, mas é uma vacina que pode ser tomada e que eu indicaria para qualquer pessoa para se proteger contra uma doença que a gente banaliza, mas que pode ser muito grave. E é bom enfatizar a sua lembrança que ao contrário de outras vacinas que você só vacina uma vez ou tem uma dose de reforço ou uma terceira dose de reforço, no caso do H1N1, a vacina da gripe é só anual, né? É só anual, é uma dose só. Mas a cada ano tem que ser atualizado. Você mencionou também no programa durante a sua fala em algum momento a questão das hepatites. As principais hepatites que são doenças, as principais hepatites no caso aqui que nós vamos falar das virais, são A, B e C, né? A hepatite A é mais frustra, ela gera menos complicação. A B e A C podem ter problemas mais graves, mas a gente só tem, a gente não tem vacina para a hepatite C por enquanto, não é isso? Exatamente. E a vacina da hepatite A e B? A hepatite A também não se... A A foi recentemente incorporada no calendário vacinal. Recentemente, está disponível. Já está disponível. Não em campanha, se alguém quiser... Não, na rotina de vacinação para as crianças com 15 meses de idade. Então faz parte do calendário vacinal infantil. E é uma vacinação só a vida toda? É uma vacinação só a vida toda. E fala um pouquinho da hepatite B, da vacinação para a hepatite B. A hepatite B também é uma doença sexualmente transmissível. Não é tão comum como a HPV, por exemplo, mas é uma doença que se cronificar pode ser muito grave. E a vacina, ela também tem uma função porque se ela é aplicada logo no começo, mesmo que a mãe eventualmente tenha hepatite B, essa vacina consegue proteger a criança do que a gente chama de transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho. Então ela é aplicada logo ao nascimento. Mas depois dessa vacina ela tem que ser feito o reforço dela mais tarde. Então ela faz parte do calendário vacinal do recém-nato da criança ao nascer, mas também do calendário vacinal do adolescente. E no adulto, quem não tiver carteira de vacinação, não sabe, pode ser revacinado e tem que fazer as três doses. Tem que fazer as três doses e só com as três doses que a gente consegue ter um percentual que a gente chama de soroconversão, que é quando essa pessoa consegue produzir anticorpos em função da vacina. Isso também não é em sistema de campanha. Também não é Se chegar amanhã numa clínica da família eu quero me proteger. Faz parte da rotina de vacinação. Como é que você, se nós atingimos a meta nessa vacinação de hepatite, você acha ou estamos longe? Não, a gente não consegue atingir. A gente consegue atingir uma meta de primeira dose, segunda dose já começa a cair bem, a terceira dose a cobertura é bastante baixa. Então, a gente tem alguns problemas, algumas dificuldades de vacinação, principalmente em população adulta. E não é por falta da vacina na unidade de saúde? Não, não tem falta. A gente hoje, por exemplo, a única vacina que está em falta é a pentavalente que vai ser normalizada agora em novembro. Então, a gente não tem falta de vacina, não é uma rotina a falta de vacina. Então, as pessoas não se vacinam exatamente porque não valorizam ainda a vacinação do adulto. A gente ainda valoriza muito aqui no Brasil a vacinação da criança, tanto que as coberturas de vacina mostram isso, mas quando a gente começa a vacinar os adultos, a gente começa a ter problema. Como é que nós estamos, aí já especulando, como é que nós estamos em relação à vacinação do HIV, do vírus da imunodeficiência adquirida? Pois é, ainda não. Tem alguns estudos ainda que parece que estão sendo promissores, mas a gente ainda não tem nenhum estudo em fase avançada que ainda garanta que a gente vai ter em um período curto de tempo a vacina disponível. Então, ainda é uma promessa que a gente torce muito, uma doença muito grave que a gente, hoje no Brasil, quase 1% da população portadora de HIV. E ainda não tem cura, ainda não tem cura, não tem tratamento, a pessoa tratando consegue levar uma vida com muita qualidade, mas a vacina ainda é algo para frente. E essa vacinação que você mencionou, a primeira que a gente tocou foi o sarampo, né? O sarampo, você disse que é aplicado de forma trivalente, né? Que pega a cachumba, não é isso? Isso. Ou tri ou tetra, quando também protege contra a varicela. Hoje, o Brasil não está usando a tetra porque teve um problema na produção, mas você pode usar o atrivalente, a triplice viral ou a tetra. A varicela é catapora, né? Em relação a, voltando a uma pergunta que eu te fiz, mas que eu não atentei, que a gente não completou, a questão da poliomielite. O Brasil está vendo casos novos do sarampo, mas está vendo casos novos também de poliomielite, de paralisia infantil? A gente tem poliomielite de forma endêmica em alguns países do mundo. Alguns países da Ásia, alguns países da África vêm convivendo ainda com poliomielite. O Brasil não. O Brasil erradicou a poliomielite há alguns anos. A gente consegue manter as altas coberturas vacinais. A introdução da vacina injetável, inclusive, foi uma consequência dessa eliminação, porque agora a gente consegue se livrar um pouco da vacina oral, que ela tem alguns problemas por conta do indivíduo ainda ficar eliminando o vírus no ambiente. Então, hoje a gente tem um bom controle da poliomielite. Com as coberturas que a gente tem no Brasil, é muito pouco provável da gente voltar a ter a poliomielite com um problema de saúde pública. Maravilha. Chip, você tem horário, a gente vai ter que liberar você. tem alguma vacina que você considera importante que nós não tocamos ainda no programa? Tem algumas que eu acho que é importante a gente citar, que é a vacina contra a meningite. Hoje está disponível no calendário vacinal a vacina contra a meningite C. Quando eu falo que tem algumas vacinas que eu recomendo que o Brasil ainda não conseguiu incorporar, mas que isso deve acontecer no futuro, é a proteção contra, além da meningite C, a meningite B e a W. que hoje não fazem parte do calendário vacinal, que eu acho que quem pudesse vacinar é uma vacina bastante interessante que protege. A meningite C é o vírus, desculpe, é a bactéria mais comum aqui no Brasil. Mais de 90% dos casos são causados por meningite C, mas a gente tem ainda um percentual de casos por meningite B e W que também são passíveis de proteção através da vacinação. E quando você diz não está no calendário, quer dizer que não está ofertado pelo SUS. Na rede pública, exatamente, só em clínicas privadas. Mas você recomendaria isso também em qualquer idade? Isso, em qualquer idade, principalmente pessoas que vão viajar para fora do país. falam um pouquinho da rubéola. Pois é, a rubéola a gente, a rubéola era um problema de saúde pública muito grande, principalmente por conta da rubéola congênita, que é quando a grávida ficava doente, as consequências para o neném eram muito, muito desastrosas. O Brasil fez uma campanha grande de eliminação da rubéola congênita alguns anos atrás, com a vacinação, com a vacina triples, que é a mesma que protege contra o sarampo, para todas as mulheres de idade fértil. Isso, de certa forma, conseguiu ter um impacto importante nos casos de rubéola congênita. A gente não tem mais rubéola congênita aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, por conta dessas altas coberturas vacinadas que foram adquiridas nos últimos anos. Não é uma questão pura e simples de pré-natal. Em relação a mulher... Não é de pré-natal até porque a grávida não pode tomar a vacina. Então, ela tem que tomar antes da gravidez. Então, é importante que todas as mulheres que pensam em engravidar provavelmente já tomaram vacina, até porque ela faz parte do calendário vacinal da criança e foi feita essa campanha grande, mas que avalie porque antes de engravidar é importante se imunizar contra a rubéola. Já que você fez esse lembrete, quais são os impedimentos de vacinação para as mulheres para gestantes? além da rubéola, ela estaria contraindicada para que... Vacina de febre amarela, a gente só recomenda a vacinação de gestantes se ela morar em área de transmissão ativa, por exemplo, numa rotina a gente não recomenda a vacinação, mas existem algumas vacinas que são recomendadas especificamente para a gestante, que é a vacina contra o tétano, que também protege contra qualquer luz, mas principalmente por conta do tétano. A vacina de gripe é uma vacina muito indicada para gestantes, a gestante tem um risco que chega a ser quase 10 vezes maior de complicações graves por conta da gripe do que da população. Os últimos óbitos que eu acompanhei de H1N1 eram em gestantes. Em gestantes, né? E a vacina contra a hepatite B, eu diria que são as três vacinas que a gente não pode negligenciar na grávida de uma forma nenhuma e que, infelizmente, são negligenciadas. A cobertura vacinal em grávidas de gripe, por exemplo, na última campanha, não chegou a 80%. A gente já tem um problema com o pré-natal, né? Pois é. E dentro do pré-natal ainda tem uma hipovacinação. Exatamente. As pessoas não valorizam e às vezes acham que a grávida não pode tomar vacina. Ainda tem alguns colegas que, infelizmente, contraindicam, quando, na verdade, é exatamente o contrário. É uma vacina que protege muito contra as formas graves da gripe que tem sido um problema como você viu. Duas casos, dois óbitos e é isso que a gente vê nos dados. Criança, idosos e gestantes morrendo por conta da gripe. Então, boa lembrança. Mais alguma que a gente não tenha citado no programa? Você citou aí a meningite, os questiones sobre a rubéola. Vê se tem mais alguma. Do calendário vacinal a gente falou basicamente de todos. Algumas vacinas que não fazem parte ainda do calendário vacinal, a vacinação contra Zoster, por exemplo, varicela Zoster, que o idoso pode eventualmente tomar, mas em uma clínica privada ele não está disponível no calendário oficial. E não é também uma relevância epidemiológica? Não, do ponto de vista epidemiológico não é relevante, tanto que não foi incorporado até hoje por conta disso. O Kip, vou liberar você, nosso convidado vai para o Rock in Rio. E qual é a programação boa de hoje? Hoje tem Pink, minha esposa que escolheu, eu teria ido ontem. Você gosta de Heavy Man? Eu prefiro algo um pouco mais pesado, mas eu vou agradar ela. Que beleza o Iron Maiden, que coisa fantástica. É da minha época. Da nossa época. Mas hoje tem Pink, tem Anitta, tem a Anitta. Tem a Anitta. Anitta dizem que é um show, hein, Geraldo? Minha filha hoje vai. Vai, né? Não foi uma escolha dela, mas foi um convite que caiu as mãos e ela deve estar se programando para ir para lá. Aí eu peguei aquele ônibus e aí tem que estar lá daqui a pouco. Então você, eu vou liberar você, eu só vou pedir o Geraldo para tirar uma foto nossa aqui, que é de praxe, e depois nós vamos dar uma ligadinha para um colega para a gente conversar sobre a BCG, a vacina da tuberculose, que a gente especialmente não tocou justamente porque a gente vai conversar com ele. Olha lá para a câmera. um bom sábado para você, Alexandre. Obrigado. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Foi um prazer ter vocês aqui. Outra coisa, você quer deixar algum contato se alguém quiser, enfim, questionar alguma coisa? Se alguém quiser, pode mandar um e-mail. Qual é o e-mail? é alexandre.quiep.chiepp.com Vai ser um prazer. alexandre.quiep.chiepp.com p de paulo é arroba gmail.com gmail.com alexandre.quiep.com gmail.com Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Geraldo, bota uma musiquinha aí para a gente e daqui a pouco a gente volta com o doutor Castelo da Fundação. Eu sou fumante a luz do sol e do neon quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse também não sabe que a bronquite infernal juntamente com o pigarro são meu charme matinal vivo soprando por aí muita fumaça com alegria boza e graça perfumando nos salões e assim de cores consegui os tons mais belos são meus dentes amarelos e marros os meus tumões para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina a esperança de troféu pois do tabaco hei de ter a minha flor um fantástico tumor que me levará ao céu mas se não ganho afinal o caranguejo há ainda um desejo que eu quero consumado já que eu não posso ter de tudo eu quero parte pelo menos um infarte pra também ser safenado a impotência a impotência não assusta camarada vale mais uma tragada que o prazer sexual o infizema não está fora dos meus planos pois rumante há muitos anos o evento é natural uma gastrite do adenal uma esclerose finalmente em dupla dose sei que um dia vou ganhar e vou vivendo e vou vivendo assim feliz a minha vida até que a morte vem sofrida posso então nos separar para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina a esperança de troféu pois do tabaco hei de ter a minha flor um fantástico tumor que me levará ao céu mas se não ganho afinal o caranguejo ainda há um desejo que eu quero consumado já que eu não posso ter de tudo eu quero parte pelo menos um infarte para também ser safenado a impotência não assusta camarada vale mais uma tragada que o prazer sexual o infizema não está fora dos meus planos pode esfumante há muitos anos o evento é natural uma gastrite do adenal uma esclerose finalmente em dupla dose sei que um dia vou ganhar e vou vivendo assim feliz a minha vida até que a morte bem sofrida possa então nos separar viva a voz do tabaco viva a voz de nada uh Esse é o programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana e nós acabamos de ouvir a música fumante de Sidney Marinho uma picardia contra as doenças que o cigarro, que o tabaco provoca Nós hoje estamos fazendo um programa sobre vacinação Acabamos de entrevistar o médico sanitarista Alexandre Kiep que até pouquíssimo tempo, até um mês atrás era o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro conversamos sobre uma infinidade de vacinas e a importância de cada uma delas e deixamos para o final do programa já que nós sabíamos que o convidado iria se ausentar para o famoso Rock in Rio o penúltimo dia do grande festival de música do Rio de Janeiro nós deixamos para encerrar o programa com uma outra vacina uma vacina de extrema importância em nosso meio mas para o mundo inteiro é a vacina da tuberculose, a BCG então nós estamos aqui na linha com o doutor Castelo que é Luiz Castelo Branco que é um médico imunologista clínico e o diretor científico da Fundação Ataúfo de Paiva que é inclusive a fundação que apoia o nosso programa o Castelo, você está na linha, Castelo? Estou, Alexandre estou ouvindo, obrigado Castelo, muito obrigado por você dispor aí desse pedacinho de sábado seu com a sua família para conversar com a gente, com os ouvintes e nós deixamos a tuberculose para o final e eu queria que você falasse um pouquinho dessa vacina que tem três letras, a sigla, BCG e eu queria que você primeiro falasse o que é essa BCG e qual é o papel da Fundação Ataúfo de Paiva que é a produtora exclusiva no Brasil dessa vacina fala um pouquinho para a gente da vacina e da fundação Ok, tá bom O BCG significa bacilo de Calmet-Guerran Calmet-Guerran foram os pesquisadores franceses que fizeram o desenvolvimento dessa vacina baseado num princípio de Pasteur que seria da atenuação Eles pegaram uma bactéria de bovina que dava a tuberculose bovina e atenuaram durante 13 anos É o Mycobacterium bovins, não é isso? Exatamente, é o Mycobacterium bovins E esse Mycobacterium bovins foi atenuado e o nome depois até se tornou bacilo de Calmet-Guerran Mycobacterium bovins BCG é o nome atual desta vacina Então, após essa atenuação eles testaram em humanos e viram que ela fazia a proteção contra diversas formas de tuberculose não apenas a tuberculose pulmonar mas principalmente eles viram que protegia contra meningite causava tuberculose a tuberculose miliar que seria aquela disseminada e com isso, então, ela começou a ser aplicada no início dos anos 20 do século passado já voltava a fazer 100 anos e o uso dela era por via oral Se não me engano, foi em 1921, não? É Se não me engano É E o uso dela era por via oral Sim E depois é que ela foi passada para a via intradérmica No Brasil, ela chegou em 1927 através de um médico chamado Júlio Elvio Morro que trouxe, era uruguaio ele trouxe essa vacina de navio para o Rio de Janeiro e entregou nas mãos de Arlindo de Assis que era um pesquisador da Universidade Federal Fluminense e que fez o desenvolvimento dessa vacina no Brasil E deu o nome da vacina dessa vacina brasileira porque ela acabou se diferenciando das outras porque era mantida por passagens e tinha alterações genéticas Inicialmente eles não sabiam nós descobrimos isso mais recentemente Ele deu o nome de Morro Então o nosso BCG se chama BCG Morro e Rio de Janeiro Rio de Janeiro porque ele é produzido na Fundação Atalvo de Paiva Então o Arlindo de Assis ele fez a produção na Fundação Atalvo de Paiva e vacinou a primeira pessoa no Brasil no dia 30 de dezembro de 1930 Então é uma vacina que já está já existe no Brasil essa cepa há quase 90 anos Isso E a Fundação Atalvo de Paiva eu conheço a história mas os ouvintes talvez muitos não conheçam ela veio de uma foi talvez uma das primeiras organizações não governamentais com uma preocupação social porque quando a Liga Brasileira contra a Tuberculose foi criada não havia medicação para a tuberculose e nem havia vacina BCG quer dizer a Fundação Atalvo de Paiva hoje chamada assim era a Liga Brasileira contra a Tuberculose fala um pouquinho disso 1900, não é isso? Foi, 1900 isso aí a Liga Brasileira contra a Tuberculose ela se baseou na Liga Francesa contra a Tuberculose naquela época no final do século XIX o número de mortos por tuberculose no Rio de Janeiro era bastante elevado chegava uma população mais ou menos de 2 mil pessoas morrendo por tuberculose dentro daquela população relativamente pequena que existia na época então e muitas pessoas contaminadas famílias inteiras sendo perdendo principalmente pais, crianças vivendo sem os pais e a população então estava muito preocupada e existia uma reunião numa pensão na Glória que essa pensão até era um lugar de encontro de intelectuais em que se reuniam não apenas políticos mas também pessoas das mais diversas áreas desde a área de escritores e também religiosos e os indivíduos então chegaram à conclusão que a melhor coisa que poderiam fazer era fundar essa Liga nos moldes da Liga Francesa e chamá-la de Liga Brasileira contra a Tuberculose e a intenção seria fazer a prevenção da doença então fazendo folhetos, livretos e fazendo essa prevenção inclusive dando escarradeiras com areia para que as pessoas escarrassem naquelas escarradeiras para evitar que as pessoas contaminassem outra através do escarro e também fazer farmácias que pudessem distribuir medicamentos que não combatiam a tuberculose mas aliviavam e além disso ter locais que pudessem abrigar as crianças nascidas de pais com tuberculose então isso tudo foi feito no início da Liga Brasileira contra a Tuberculose que em 1930 mudou o nome para a Fundação Atalvo de Paiva e como consequência disso tudo até hoje nós temos uma área em Paquetá que tem atendimento social hoje mas inicialmente que é chamado de Preventório e é uma área grande em Paquetá o Preventório ele atendia as crianças que nasciam de pais com tuberculose e eram afastados seus pais ou perdiam seus pais ou eram órfãos eram órfãos então desde o seu início a Fundação sempre teve esse caráter social e em 1930 então começou a ter a fabricação da vacina e com isso então conseguindo a sua autossustentação antes ela dependia muito de doações e depois ela passou a ter a sua autossustentação e até hoje a Fundação ela tem uma parte social bastante importante eu nasci e moro num bairro aqui do Rio de Janeiro que é o Leblon cuja rua principal é a rua Atalvo de Paiva que na verdade ele não era médico não era da área de saúde ele era um jurista, não é isso? exatamente o Atalvo de Paiva ele era um jurista e que foi membro da Academia Brasileira de Letras e era do Supremo Tribunal Federal também e ele era uma pessoa bastante importante no governo na época e grande parte do Leblon era de sua propriedade ah, isso eu não sabia é, grande parte do Leblon era da propriedade dele eu sei disso porque eu por acaso o meu avô trabalhou com Atalvo de Paiva olha isso então meu pai por exemplo ele parava de vez em quando na casa do meu avô e dava bala para o meu pai e os irmãos dele então eu conheço mais ou menos interessante e o Leblon e o Leblon esse ano ele completou 100 anos de vida ele é mais novo do que a FAP porque a FAP já vai para 100 já passou do 119, não é isso? a FAP é de 1900 é, vai para 120 anos o Leblon é mais novo mas naquela época o Atalvo já tinha terras ali naquela região e você sabe que a rádio Nossa Senhora de Copacabana que é onde ficam os estúdios da rádio que nós estamos agora conversando ela é na Hilário de Gouveia e o Hilário de Gouveia também fez parte da Liga Brasileira contra a Tuberculose como o Olavo Bilac também a história da fundação é muito bonita, né? é muito, muito bonita mas me diga, me diga como, Castelo como esse grupo de intelectuais, de escritores por exemplo, o jurista Atalvo de Paiva como isso se tornou algo fabril algo que começou a produzir uma coisa de forma inédita no Brasil como é que aconteceu? o Arlino de Assis, ele fazia parte desse grupo da Liga Brasileira? não, o Arlino de Assis não fazia o Arlino de Assis veio posteriormente essas reuniões iniciais, elas se deram porque existia uma grande, quer dizer preocupação com a sociedade no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade muito sujeita a doenças tropicais então, desde o seu início com doenças tropicais principalmente as transmitidas por mosquitos e esgoto então, era um problema sério e de repente entrou no Brasil a tuberculose e a tuberculose entrou de uma forma avassaladora até hoje é uma doença que mata muito no mundo é a doença infecciosa que mais mata no mundo e esse pessoal que se reunia nessa pensão para ter debates sobre os mais diversos assuntos de interesse do país já que na época o Rio de Janeiro era a capital do país eles começaram então a se preocupar com esse número alarmante de mortes que se dá principalmente nas áreas mais pobres da cidade e lembrando que a vacina que surgiu na França em, me parece, 1920, entre 20 e 30 é, 21 ela foi aplicada pela primeira vez o Brasil começou a produzir a primeira foi no dia 30 de dezembro de 1930 como você citou mas o interessante é a gente lembrar que as primeiras medicações só surgiram da metade de 1940 para o início de 50 do século passado inclusive um dos prêmios Nobel de medicina foi dado a um ucraniano naturalizado americano chamado Selman Vaxman que ele criou o primeiro medicamento eficaz contra a tuberculose que foi a streptomicina então nós estamos falando de uma liga brasileira contra a tuberculose em 1900 vacina em 1930 e nesse meio tempo remédio nenhum eram medidas de alimentares, higiene eram todas as medidas preventivas que a Fundação Natalva de Parma fazia diversos livretos que ela distribuía gratuitamente e que são muito bonitos são muito bonitos eu vou resgatar alguns eu vou resgatar alguns e vou colocar aqui na página do Facebook da rádio e na nossa para as pessoas conhecerem esses livretos que você é comunicação e saúde coisa que a gente faz pouco no Brasil hoje e tinha cartazes também muito bonitos todos eles e que tiveram impacto muito grande na sociedade a gente usava comunicação e saúde quer dizer a Fundação Atalva de Paiva usou da comunicação e saúde no início do século XX e nós estamos agora no início do século XXI com pouquíssimo material de comunicação uma coisa impressionante infelizmente e tem uma coisa eu vou dar um detalhe interessante que aconteceu no Rio de Janeiro na época que é uma coisa que você distingue famílias por exemplo eu sou casado e minha esposa ela seguiu dados de um lado que seria os dados principalmente da Fiocruz e a minha família da Fundação Atalva de Paiva que é o seguinte a Fundação Atalva de Paiva ela acha que deve você deve deveria abrir as janelas entendeu e deixar o sol entrar pela manhã e deixar as janelas abertas para a maior parte do tempo a Fiocruz por causa do medo das doenças transmitidas principalmente pelos mosquitos já recomendava o contrário olha então hoje aqui no Rio de Janeiro você vê que tem muitas famílias que elas fazem uma coisa ou outra e isso é resultado daquelas campanhas que foram realizadas na época sim muito interessante tinha que fechar a janela para não entrar o mosquito mas tinha que abrir para a bactéria sair se eventualmente exatamente exatamente agora Castelo para finalizar vamos voltar a vacina que o nosso programa hoje é sobre imunização a vacina BCG a gente costuma dizer assim ela protege sobretudo é bom frisar isso sobretudo das formas graves de tuberculose da infância aí eu te pergunto você como o diretor científico da fundação o que que está faltando para a vacina BCG ter uma exercer uma proteção também para a fase posterior à infância na fase adulta por exemplo o que que você acha que está faltando em termos de investimento em termos de pesquisa é o o que acontece é o seguinte você a a tuberculose ela é uma doença que ela é transmitida por via mucosa tá ela não é transmitida por picada nada disso ela é transmitida através de gotículas de saliva isso então ela tem que penetrar tá através da via aérea respiratória quer dizer a via respiratória e a partir daí ela vai cair no sangue e vai sim o mico-bactério vai se espalhar por diversas diversos locais tanto é que a tuberculose pode acometer qualquer órgão então ela pode acometer qualquer órgão mas a entrada é através da via respiratória sim e a vacina inicial era uma vacina oral e ela dava uma proteção que aparentemente pelos estudos que a gente tem eu também sou coordenador da área do Estudo Nacional de Ciência e Tecnologia coordenador da área de vacinas que sou co-coordenador são dois eu e um colega do Rio Grande do Sul a gente então está estudando isso para ver exatamente se essa vacina por via não necessariamente oral talvez uma via mucosa ou intranasal essa vacina ela pode ser retornar não retornar mas nós estamos tentando aperfeiçoá-la e colocando alguns genes que ela fique mais forte e fazer um BCG que possa ser dado posteriormente não ao nascimento porque esse BCG que nós utilizamos por via injetável intradérmica esse BCG ele é dado nos primeiros 30 dias de vida e faz uma proteção realmente extraordinária a queda me lembro no sul da meningite por tuberculose depois da BCG analisado é que se não me engano caiu para zero exatamente acho que foi a primeira experiência maciça entendeu esse caso e quando houve uma época aqui no Rio Grande do Sul eles suspenderam houve diversos casos de morte de crianças por meningite por tuberculose isso então quer dizer e quando você pega os resultados iniciais do BCG na região da Bavária você vê que o BCG ele praticamente eliminou as mortes de crianças por tuberculose naquela região é o único estudo que existe e isso no início do século passado então ele tem uma ação muito importante na criança só que a maneira que vai envelhecendo entre a adolescência e o início da idade adulta a proteção contra a meningite contra a tuberculose pulmonar ela vai diminuindo e chega a um índice de 50% o que não é aceitável isso então existe uma tendência de manter a BCG como uma vacina dada na infância e fazer um reforço com uma outra vacina que pode ser um BCG mesmo ou uma das outras vacinas que estão sendo testadas inclusive com atenuação do próprio da própria bactéria da tuberculose do bactéria da tuberculose que seria dado então no início da idade adulta é o reforço do BCG que se fazia alguns anos atrás isso mostrou-se que não não trazia benefício não foi isso? exatamente então esse reforço que você está se referindo seria uma nova vacina que ainda tem que ser produzida não com a mesma vacina a mesma vacina não existe segundo esses estudos que foram feitos em dois por dois pesquisadores brasileiros não existe uma grande modificação em relação ao seu resultado entendi e nós em termos de oferta da vacina no Brasil a FAP sempre foi a produtora exclusiva não é isso? a Fundação Autofre de Paiva foi sempre a única produtora no país desculpa eu não estou lhe ouvindo direito a Fundação Autofre de Paiva foi sempre a produtora exclusiva da vacina aqui no país não é isso? é a Fundação Autofre de Paiva é a proprietária da vacina no país é como se vocês tivessem a cepa original não é isso? nós temos exatamente isso nós temos todos os lotes sementes são da Fundação Autofre de Paiva que foram fabricados a partir do desenvolvimento de Arlindo de Assis chama-se lotes sementes é o lotes sementes é o que dá origem às vacinas Castelo eu queria te agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa é um prazer sempre que precisar a história da Fundação Autofre de Paiva eu acho que ela merecia ser melhor conhecida a gente imaginar que há 120 anos atrás existia uma doença que matou quase metade da população da Europa que chegou ao Brasil que que não tinha remédio para essa doença e você ter gente que se interessou em cuidar das pessoas em pensar em ajudar as pessoas gente de todos os níveis mas sobretudo gente com poder aquisitivo com poder político com poder intelectual e que se reuniu para ajudar as pessoas carentes e necessitadas é muito bonito isso não é não e uma coisa só pegar um segundinho se você pegar o preventório lá em Paquetá as casas diz o nome do preventório você não citou ah sim é o preventório é é rainha dona rainha dona Mélia que tem tuberculose isso então esse preventório o interessante é que ele tem diversas casas e essas casas e esse terreno todo foi doado por essas pessoas que fizeram fundaram a Liga Brasileira contra a tuberculose uma coisa que hoje em dia a gente infelizmente não vê não vê exatamente Castelo um grande abraço bom fim de semana você vai ao Rock in Rio igual o nosso outro convidado não não vou não não vou não um grande abraço Geraldo Rodrigues aqui o nosso operador também está mandando um abração para você e qualquer dia eu quero ver você aqui ao vivo aqui no estúdio tá lá é um dia que a gente pode contar a história da fundação isso vamos combinar a gente traz o professor Germano Gerard também já convidei ele algumas vezes né já iremos iremos com certeza grande abraço um abraço muito obrigado queridos ouvintes da rádio Nossa Senhora dos Copacabana encerramos então a nossa nosso bate bola aqui com inicialmente doutor Alexandre Kiep que é médico-sanitarista da Secretaria Estado do Alto Saúde do Rio de Janeiro com grande experiência na área de controle das doenças transmissíveis aqui no nosso estado de longa data e estivemos também conversando por telefone com imunologista clínico diretor científico da Fundação Atalves de Paiva Luiz Castelo Branco a quem agradecemos e espero que o nosso programa tenha atingido o seu objetivo que era de sensibilizar as pessoas redução do temor por complicações por vacinação como disse o Alexandre Kiep você ter uma complicação na vacina mas é a mesma coisa que você ser atropelado você não vai deixar de sair de casa pelo risco eventual porque alguém um dia foi atropelado as complicações das vacinas são absolutamente raras não tem nenhuma justificativa para que a gente não atinja as metas e que a gente não proteja não só a nós próprios dos nossos familiares mas a gente vacinando os nossos familiares outras famílias não vão ser contaminadas por estes então nós falamos sobre a vacinação da febre amarela do sarampo da tuberculose a importância da vacinação contra a gripe inclusive para gestantes a vacinação da poliomielite que gerava mortes e a paralisia infantil o pessoal mais novo talvez não tenha visto um paciente com sequela da chamada paralisia infantil mas na minha geração a gente via muito pais não vacinavam seus filhos por motivos que eu desconheço naquela época e os filhos acabavam desenvolvendo uma incapacidade funcional importante nós falamos também sobre o HPV a necessidade da vacinação de meninas dos 9 aos 14 anos e de meninos dos 11 aos 14 anos inclusive para prevenir não só a infecção pelo vírus mas o câncer de colo do útero e câncer de pênis falamos também sobre as hepatites sobretudo a hepatite B que tem vacina são 3 doses e a hepatite A que começou entrou agora no calendário vacinal mas a hepatite C que é talvez a mais grave de todas nós não temos vacinação para ela ainda mas houve uma grande mudança em termos de saúde pública nos últimos anos que foi o surgimento de uma terapia antiviral que combate com sucesso a hepatite C o nosso convidado Alexandre Kiep mencionou a importância apesar de não estar no calendário da vacinação contra meningite C meningite B meningite W e o nosso convidado Castelo Branco diretor científico da fundação Otávio de Paiva comentou aqui sobre a vacinação para a tuberculose sobretudo as formas graves ainda na infância estudos estão feitos para tornar essa vacinação ainda mais eficaz para adolescentes e para a fase adulta e mencionamos e conversamos sobre a história do surgimento da fundação ainda como uma organização da sociedade civil chamada Liga Brasileira contra a Tuberculose em que se reuniam e eu desconhecia esse dado numa pensão se não me engano ele falou Geraldo na Lápana ou no Catete e aí intelectuais brasileiros e políticos e enfim pessoas de bom coração e boa vontade começaram a ajudar as pessoas que ou padeciam da tuberculose tentavam prevenir que outros não a adquirissem com panfletos com livros com na época não devia se chamar folder mas enfim e também acolhendo aquelas crianças que perdiam seus pais já que a tuberculose era chamada de peste branca naquela época tinha uma mortalidade altíssima ainda tem hoje quase 2 milhões de pessoas morrem por ano pela tuberculose mas naquela época não havia nem a tal vacina que só veio a ser produzida em 1930 no Brasil como também não havia tratamento não havia antibiótico para específico para a doença espero que vocês pensem nisso se vacinem corram acorram as clínicas da família conversem com os técnicos do local com as enfermeiras com os médicos e se orientem sobre como fazer uma programação de vacinação não percam quem tem hoje filhos pequenos não percam o cartão de vacina considerem o cartão de vacina como se fosse um documento uma certidão de nascimento certidão de casamento guardem aquilo com cuidado porque futuramente pode ser necessário mas de qualquer forma o nosso convidado Alexandre Kiepe mencionou que não há nenhum problema em a pessoa ser revacinada não achou o cartão está em dúvida não se lembra não tem marquinha no braço vacina de novo bom final de semana a todos eu Geraldo Rodrigues agradecemos aos ouvintes a escuta e a divulgação dessas informações que nós veiculamos aqui um grande abraço e aí o